Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Cassinelli, eu sou professora de circo do município de Franco da Rocha, desde janeiro de 2019. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns de vocês, alguns de vocês já me conhecem, e para os que estão chegando esse ano, eu vou fazer um vídeo de uma apresentação para que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho e para todos do grupo para explicar como as aulas vão ser a partir de agora, tá? Eu sou de Campinas, eu trabalho com artes circenses há mais ou menos uns 15 anos, eu tive meu primeiro contato com o circo também em uma escola circo lá em Campinas, com a família tradicional circense Bred Ortani, foi onde eu descobri os meus maiores paixões, que são os aéreos, principalmente o trapézio, a lira e o tecido, acrobacia de solo, contorção, são as modalidades que eu mais gosto de trabalhar e que é a linha do meu trabalho. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar com a família Stankovic, em várias praças em que o circo esteve aqui no estado de São Paulo, pude levar um pouquinho do meu trabalho também. Hoje em dia eu dou aula no município de Franco da Rocha e aqui na minha cidade em Campinas. Faço alguns eventos, alguns espetáculos, sempre podendo levar a arte e o nome do circo para onde quer que eu esteja. Enfim, esse ano a prefeitura, mediante toda essa situação que nós estamos vivendo, tomou a iniciativa de criar aulas online para vocês. Então a partir da semana que vem, estaremos juntos, uma vez por semana será eu, uma outra vez por semana será outro professor, que também vai enviar um vídeo apresentando para vocês um pouquinho do trabalho dele e a forma como ele vai trabalhar esse ano com vocês. E a gente sempre vai priorizar uma coisa que a gente vai estar trabalhando durante a semana, tá bom? Eu quero que vocês possam estar à vontade, que seja um canal de comunicação, esse nosso grupo, seja para dúvidas, seja para questionamentos, seja para sempre troca de qualquer tipo de informação, tá bom? Para que a gente já fique conectado desde hoje, que seria essa semana que a gente estaria iniciando as nossas atividades lá na Luna, mas, infelizmente, por toda essa situação que nós estamos vivendo mundialmente, não podemos estar juntos presencialmente, mas estaremos conectados através desse canal, tá bom, gente? Um beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem. Oi, eu sou a Rafaela, essa é a Jade e pode me chamar de Rafa. Eu tenho oito anos e eu gosto muito da aula de cerco. O número que eu mais gosto é acrobacias. Eu aprendi estrelinha e eu também gosto do número da ProEster, que ela fica pendurando nos panos. E para todos os amiguinhos que são novos, sejam bem-vindos e para o professor novo também, seja bem-vindo. Saudades de todos. Tchau! Meu nome é Maria Vitória, eu tenho oito anos, gosto de fazer palhaçadas, gosto de fazer swing, acrobacias. O circo mudou muito na minha vida, porque agora eu estou feliz, estou elástica e estou se envolvendo. Tchau! Oi, meu nome é Maria Vitória, eu tenho 15 anos e sou estudante. Ano passado eu fiz aula de circo com a professora Esther e com o professor Marcelo, que eram ótimos professores, muito legais e tinham muita paciência em ajudar a gente, em ensinar a gente. E eles ensinaram coisas relacionadas para a gente, acrobacia, malabarismo, contorcionismo, coisas que a gente vê em filme mesmo, coisas muito interessantes, muito legais e coisas que a gente conseguia fazer. E isso foi a parte mais legal, porque você via que você era capaz. Então, por esse motivo, eu decidi voltar esse ano e espero aprender cada vez mais, me dedicar mais. E é isso. O circo é um lugar muito bom, que você aprende várias coisas, tanto para a sua mente, quanto para o seu corpo, que você se exercita, você vê pessoas novas, conhece gente. É uma coisa muito legal. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos, moro aqui em Franco mesmo. Eu fiz aula no ano passado, lá eu conheci dois professores maravilhosos, que eles são muito bons mesmo. E conheço um bando de menina chata, uó, mas tá bom. Eu sou a mais legal da turma, mais divertida, eu sou 10 mesmo. Ano passado também eu fiz aula de circo no Cachoeirinha, numa fábrica de cultura. Lá a gente fazia aéreos, fazia trapézio, e esse ano eu tô muito ansiosa para fazer aéreos aqui. Tô com muita saudade do preparamento físico, dos alongamentos. Eu tô um caos, um caos mesmo. Então, eu tô muito ansiosa para essa aula. Oi, meu nome é Adriane. Eu tenho 10 anos e eu gosto muito de fazer contorção e cantar. Eu procurei o circo porque eu gosto muito de fazer contorção desde pequena. Aí eu procurei ele. E o que mais gosto é o swing e pular corda. Tchau! Oi, galera. Meu nome é Stacy. Eu tenho 5 anos e tô na primeira série. O que eu mais gosto de fazer é brincar nos uxinhos de pelúcia, pintar e ler um monte de história. E eu tô numa escolha antiga porque eu quero ser uma trapezista e aquelas moças que vai em cima do pano. E fala o que você achou dos vídeos da Pro e do Pro. Eu amei e de vocês também. Então, dá beijo para os amiguinhos e fala até a próxima semana. Beijo. Até a próxima semana. Oi, meu nome é Tiffany. Eu tenho 17 anos. E eu comecei a fazer circo porque... Eu queria ter um... A cachorra não fala de latim. Eu queria fazer um exercício. Aí, eu achei o circo muito interessante. Eu achei que ia funcionar. Aí, eu comecei a fazer ano passado. Ano passado, eu fiz o ano inteiro. Foi muito, muito bom. Eu fiz na turma da tarde. Aí, por causa de um outro curso, eu tinha que passar para a turma da noite. E eu tô muito ansiosa para começar. Para todo mundo se ver. E é isso, gente. Oi, eu sou a Luana. Tenho 9 anos e eu tô fazendo as unidades para educação física que o meu professor diziam. Eu procurei o circo porque eu gosto muito. Ele é lindo e mágico. Oi, gente. Gente, nunca foi tão difícil gravar um vídeo na minha vida. Eu já devo ter gravado uns 20. Mas, enfim. Oi, meu nome é Cristielle. Eu tenho 20 anos. Vocês podem me chamar de Cris. Meu nome é muito grande, eu sei. Minha profissão é no momento desempregada. Minha cor favorita é vermelha. E minha bebida favorita deve ser Coca-Cola. O motivo de eu estar fazendo um circo é porque eu amo arte. Arte em geral, comédia, essas coisas. Eu amo estendados. Sempre que tem oportunidade, eu vou visitar alguns clubes de comédia. E, para provar que eu amo muito a arte, eu até fiz uma tatuagem. Olha. Deu para ver? Aqui, ó. E eu tenho alguns hobbies. Não é nada demais, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu faço alguns quadros. Não é nada tipo artístico. É só para mostrar que eu faço alguns. Tipo esse. E esses? Ai, gente. Eu não sei filmar. E esse? E eu também gravo TikTok. Infelizmente. Foi a quarentena que me transformou nessa pessoa. Inclusive, vocês devem se perguntar. Nossa, mas por que ela está tão maquiada assim? É, gente. Eu vou gravar um TikTok daqui a pouco. Eu acho que é isso. Deu para eu me conhecer um pouquinho. É isso. Nossa. Meu nome é Sofia. Eu tenho nove anos. Eu faço aula de circo desde o ano passado. A parte mais que eu gosto da acrobacia é subir na bola, fazer estrelinhas, fazer um monte de coisa. E eu gosto muito dos professores. Eu estou com saudade dos meus amiguinhos, que faz tempo que eu não vejo eles. E é isso. Beijo. Oi, eu sou o Davi, né? Eu tenho dez anos. Eu gosto de música e videogame. O que eu gosto das aulas de circo é a camelástica, o pular corda, me apresentar, meus amigos e meus professores. Boa noite. Oi, tudo bem? Então vamos lá, né? Olá, meu nome é Giovana. Tenho 20 anos, vou fazer 21 no mês que vem. E sou formada em dança pela Etec de Artes. Faço psicologia. Faço estágio também, né? Em psicologia. Em relação a isso, quero pedir muita força pra vocês, porque eu não sei se eu vou aguentar tudo ao mesmo tempo. Eu me inscrevi em dança contemporânea no sábado também. Vou começar um curso, um outro curso também, sábado. E aí tem o curso de circo, mas eu pretendo dar o máximo de mim. Vou tentar ficar o ano inteiro e eu vou conseguir. Força. Bom, eu estudo de manhã, né? Estágio à tarde. Me comprometi com o circo. Eu fiz o ano passado o circo, eu entrei, né? Acho que foi em abril, março. E conheci pessoas maravilhosas. A Esther, o professor Marcelo, as meninas. Já conheci a Larissa. Conheci as meninas que também se tornaram minhas grandes amigas, paixonites. Então, estou sentindo muita saudade. O que mais tem que falar mesmo? Ah, eu já fiz aula de tudo que é coisa. Dança contemporânea, balé, estileto. O ano passado eu fiz dança do ventre, dança circo e dança contemporânea, né? O espetáculo foi incrível. Foi incrível mesmo. Foi muito prazeroso estar de volta, assim. Porque depois que eu terminei a ITEC, eu não estava frequentando a escola de dança, assim, né? Academia, essas coisas, né? Então, foi meio que prazeroso estar em palco, assim, sabe? E principalmente com as meninas. Porque a gente é muito parceira mesmo. Então, quem estiver entrando agora vai se sentir muito bem. Ah, a gente faz tudo juntas. Tipo, a gente coloca piercing juntas, sabe? Esse tipo de loucura. O que mais que eu ia falar? Acho que é isso. Vai ser... A gente é louca mesmo. Tudo louca. A gente é muito parceira também. Muito parceira. Tô sentindo muita... Eu gosto... Ai, gente. Eu vou mostrar. Esse dia eu tava fazendo o quê? A bolinha que a gente confeccionou em aula. Eu tava tentando fazer as bolinhas, né? O malabares, né? Vamos lá. Gente, eu já não consigo mais nada. Não, peraí que eu vou tentar. Peraí que eu vou tentar. Vamos lá. Mas eu consigo agora, né? Na frente de vocês, né? Ai, meu Deus. É isso aí, gente. Eu preciso voltar pras aulas de malabares, como vocês viram. E... Peraí, deixa eu pegar o outro bolinha aqui. E... O que mais? Tô sentindo muita falta do aquecimento, muito mesmo. Tipo, quando a gente voltar... Ou nas aulas online, né? Mesmo, né? Pega pesado. Pega pesado mesmo. Mesmo mesmo. Porque tô precisando. É isso aí, gente. Vou terminar tentando novamente fazer esse negócio. Olá, meu nome é Isabela Alice. Tenho 11 anos. Eu sou bem extrovertida. Gosto muito de fazer novas amizades. O que eu mais gosto no circo é o acrobático, a parte da contorção, o mini tramping, o swing e a cama elástica. Eu gosto de um pouquinho de tudo. O circo, pra mim, é um lugar mágico e que a gente pode conquistar várias coisas. Oi, meu nome é Ana Júlia. Eu tenho 14 anos. E eu não tenho nenhuma profissão. Eu sou estudante. E ano passado eu fiz circo. Achei uma coisa muito legal. E por isso eu decidi continuar esse ano. Porque... Ajuda na saúde. Você deixa de ficar no celular. Para de ficar sedentário. E tira um tempo pra você. Pra você se cuidar. Pra você se divertir também. Vários momentos e lembranças boas do que eu tive no circo. Por isso eu decidi continuar esse ano. Porque... Eu queria continuar tendo esses momentos. Tendo essas lembranças. E aprendendo coisas novas. É isso. É isso. Olá. Eu sou a Agatha. Eu tenho 4 anos. Eu... Eu gosto disso. Eu gosto de ir no parquinho. Brincar com todo mundo. Na cidade. Na noite. Eu gosto das viagens. Eu gosto da minha escola. Eu gosto das minhas ventas. De tudo que a minha mãe... Do zoológico. Dos aniversários. Tchau. E de tudo. De tudo que está na nossa cidade. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Mayara. Eu tenho 27 anos. Eu estou nessa turma nova aí do circo. Estou super ansiosa. Porque eu queria muito fazer alguma atividade. Experimentar essa linguagem artística do circo. Desde o ano passado. Desde o ano passado, não. Desde 2017. E eu não tive conhecimento desses cursos que acontecem em Franco da Rocha. Porque eu sou aqui de Campo Limpo Paulista. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu percebi que eu não precisava residir na cidade. Então, estou muito ansiosa. Sei lá. Estou esperando muitas... São muitas coisas, assim, dessa oficina. E a minha curiosidade me ajuda também em muitas coisas. Assim, sou muito curiosa. E é isso. Está acabando minha memória no celular. Tchau, gente. Até mais. Vejo a hora de encontrar todos vocês. Pessoalmente. Para a gente ter trocas. Oi, meu nome é Gabriel. Eu tenho oito anos. Eu procuro aula de circo porque eu gosto de palhaçar. Eu queria aprender a dar aquela bicicletinha de uma roda. E também porque eu gosto de pular corda. Olá, tudo bem? Meu nome é Tamiris. Eu tenho vinte e oito anos. Ano passado, eu fiz o ano todo aula com o professor Stergo. O professor Marcelo. Foi muito, muito, muito bom. Então, vocês se preparem. Estou ansiosa para a gente poder começar. E, por enquanto, online. Mas estou ansiosa para quando a gente vai poder estar junto mesmo, de verdade. E, se Deus quiser, vai ser em breve. Certo? Então, é isso. Um beijo. Meu nome é Mariana. Eu tenho sete anos. Eu estou na segunda série. E o que eu mais gosto de fazer é brincar, fazer TikTok, mexer no celular. E o que eu mais gosto de brincar? Com a minha casinha, com a minha prima, com o meu cachorro, com meus amigos, com minhas amigas, com meus brinquedos. E, quando eu crescer, eu quero ser policial. Só que, agora, eu quero ser youtuber. E você já fazia escola de circo ano passado? Ah, eu já fazia. E o que eu mais gosto na escola de circo é porque a gente não sabia algumas coisas. Então, a gente consegue agora porque a professora e o professor, ele ajudaram a gente. Porque, se eu não fossem eles, a gente não ia conseguir. E você está feliz que vai fazer escola de circo de novo este ano? Sim, estou muito feliz. Porque eu já estava com muita saudade. O trico é muito legal. Então, é isso. Então, manda um beijo para os seus professores e para os seus novos amiguinhos. E fala até mais. Um beijo para o professor e um beijo para os novos amiguinhos aqui em terra. Então, tchau. Olá. O meu nome é Camila. Eu tenho 19 anos. Eu vou fazer 20 agora em outubro. Quero presentes. Mas, então, eu esqueci o que era para falar, gente. Ah, eu já fiz aulas de jazz. Para de olhar, tu é vergonha mesmo. Estou dando meu testemunho. Eu já fiz aulas de jazz, balé e contemporâneo. Fiz um ano de cada. Vai para onde? E entrei no circo. Para de olhar para mim. Eu entrei no circo ano passado. Tipo, eu entrei. Na verdade, uma amiga minha queria muito fazer as aulas. E aí, então, eu fui. E aí, ela não ficou e eu fiquei. Tipo, ela foi em uma aula e nunca mais voltou. Mas, aí... Eu conheci as meninas. Né? Que aí virou minhas best friends. E aí, a gente está em filme forte até hoje. E a professora Stair e o professor Marcelo foram uns professores incríveis. E, tipo... Nossa, gente. É uma sensação maravilhosa, sabe? O espetáculo foi a coisa mais linda. E... Ai, gente. Eu não sei o que falar. Eu sou... Meia... Como que eu me... Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa divertida. Eu acho. E... Ai, não sei o que falar. Eu sou... Meia... Como que eu me... Eu sou o quê? E... Eu sou uma pessoa divertida. Eu acho. E... Ai, não sei. No meu tempo livre. Ai, gente. Eu arrumei um emprego. Você acredita? Eu agora trabalho. Puta merda. Eu sou maravilhosa. E... Ai, gente. Eu não sei o que falar. Eu acho que é isso. Pra vocês me conhecerem um pouquinho. Eu sou legal. Eu sou bonita. Eu sou linda. Uma beleza natural. Eu sou bonita pra caramba. E eu tô morrendo de saudade, assim, porque eu tô toda travada, que eu não consigo pegar um papel no chão, sabe? Ai, falta de tempo. E falta de vergonha na casa, né? Muito bem. Oi, meu nome é Yasmin. Eu tenho 10 anos. E eu procurei o circo, porque eu sou muito agitada e gosto de fazer contorcionismo em a minha irmã. E o que eu mais gosto de fazer é ficar em contorção, ficar entre minha família e dançar. Então, tchau! Bom dia, meu nome é Priscila, tenho 27 anos. Trabalho na Prefeitura do Pronto da Rocha, trabalhei na escola. Gosto muito de gatos. Como podem ver, esse aqui é o vento de Zoribá. Enfim, então, eu tô fazendo... Eu escolhi essa aula, porque eu gosto muito da parte de acrobacias, gosto muito da parte de tecido e também eu acho que vai ser uma forma de eu conhecer as pessoas e ainda me ajudar, porque eu sou muito tímida, então, até mesmo pra fazer esse vídeo, por isso que eu demorei, não acabo muito afim, sendo bem sincera. Mas, espero melhorar isso com a tempo. É isso aí, então, bom dia, tchau, menina. Oi, meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos, eu amo esporte, principalmente o circo. Gosto dele pra perguntar meus conhecimentos, gosto de tudo e não vejo a hora das aulas online começar. Acho que é a quarta vez que eu tenho que gravar esse vídeo, mas agora vai dar certo. Tenho fé. Então, meu nome é Yasminha Basso, tenho 19 anos, moro em Franco da Rocha. Eu sempre gostei dessa área, né, de artes, então eu sempre tô envolvida com a dança ou com o desenho. E aí, no ano passado, quando eu fui fazer minha rematrícula pra dança, eu vi que tinha esse curso, né, de circo, aí eu fiquei interessada, porque eu nunca tinha visto, não sabia como que era, e aí quando eu fiz, comecei a fazer o curso de circo, comecei a gostar cada vez mais, só que infelizmente eu tive que parar no meio do ano, mais ou menos, por conta do trabalho, porque eu tinha arrumado um emprego e era 12 horas por dia, dia sim, dia não, eram plantões, e aí eu consegui conciliar o trabalho com os cursos. Então, eu saí das danças que eu estava também e saí do circo. E aí, esse ano, eu tô trabalhando em outro lugar, que é um horário bem flexível, que eu consigo conciliar bem, e aí eu vou voltar pras aulas de dança e ir pro circo, se Deus quiser, né, quando acabar esse problema do vídeo, mas vai acabar louco. E aí, eu tô ansiosa pra voltar e ir pro circo. E aí, eu tô ansiosa pra voltar e ir pro circo. E aí, eu tô ansiosa pra voltar e ir pro circo. E aí, eu tô ansiosa pra voltar e ir pro circo. Oi, meu nome é Elis, tenho 4 anos, estou curiosa pra conhecer vocês. E aí, eu gosto da minha escola, eu gosto da minha mãe e eu gosto de vocês. Tchau, um beijo. Boa noite, meu nome é Thalita Vitória, eu tenho 9 anos, eu... o que eu mais gosto no circo é a bola, cama elástica e o swing. Eu gosto muito de fazer o circo, porque eu acho que é um lugar muito legal, muito divertido. E é isso. Boa noite. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ariely, eu tenho 20 anos. Eu conheci o circo faz uns 3 anos, uns 2 anos, com o professor Matheus. Eu fiz algumas aulas com ele, mas o ano que eu participei mesmo foi no ano passado, com o professor Estéreo e o professor Marcelo. As minhas partes preferidas no circo são saltos acrobáticos, com trampolim, com jacaré. E as portagens, as figuras acrobáticas, eu gosto muito também. É um prazer conhecer vocês. Eu gosto de dançar, de jogar badminton, de estudar, de fazer circo. E eu moro em Franca da Rocha mesmo. Eu espero que esse ano seja muito bom para todos nós. E aí 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 E aí